Sr. Presidente, com isto à vontade. Muito obrigado. Eu vou começar por dar conta de um parecer que o Sr. Presidente de Junta do Joano teve a gentileza de partilhar comigo, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Norte, e que tem que ver com os impedimentos e as incompatibilidades dos Srs. Presidentes de Junta, quando em causa esteja a votação em Assembleia Municipal de uma deliberação que tem em vista uma atribuição de subsídio à respectiva freguesia. Eu vou-me escusar de ler toda a fundamentação do parecer, vou-me cingir à conclusão, que se resume a dois parágrafos, e que diz o seguinte. Quanto à intervenção de um Presidente de Junta de Freguesia, enquanto membro da Assembleia Municipal que integra, quando esteja em causa a atribuição de um subsídio à própria freguesia, afigura-se haver impedimento por se encontrar em conflito ou potencial conflito de interesses, na medida em que representa simultaneamente o órgão que beneficia do subsídio. O mesmo se conclui quanto à intervenção em contrato interadministrativo de delegação de competências entre ambas as pessoas coletivas, a cujos órgãos o Presidente de uma Junta de freguesia pertence, ou seja, quando na Assembleia Municipal se decida em relação à sua freguesia, o Presidente da Junta deve considerar-se impedido enquanto membro da Assembleia Municipal. Eu sublinharia, todavia, que este é um parecer da CCDRN, e portanto não é um parecer que, do ponto de vista jurídico, vincula, é uma opinião, é uma opinião relevante que é da CCDRN, e por esse facto eu queria comunicar-lhes que eu vou pedir que este parecer seja discutido na próxima reunião da Comissão Permanente de Apoio à Mesa, eu vou enviar cópia do mesmo aos senhores deputados municipais e aos seus Presidentes de Junta, e na próxima reunião da mesa decidei também pedir a confirmação desta opinião de outras instâncias, nomeadamente de pleno ministerial, ou sobre tal ministério, para que saibamos exatamente aquilo que deve acontecer e para que depois também não possamos ser acusados de que, por exemplo, um Sr. Presidente de Junta não votou, devendo votar, ou outro votou, não podendo votar. E portanto esta é uma questão relevante, é uma questão que, enfim, tem obviamente consequências também do ponto de vista deliberativo, e por isso é também uma questão que nós não podemos fazer de conta que não existe. E portanto, só para lhes dizer que no próximo mês quero ver se teremos os necessários pareceres de outras entidades para que tenhamos uma posição tomada na Assembleia Municipal. Não obstante, como disse também, isto será discutido na próxima sessão da mesa da Assembleia Municipal. Dito isto, eu vou dar, tendo já sido dado início a ordem de trabalhos, vou dar início à discussão do primeiro ponto, que tem que ver com a proposta da Câmara Municipal de Regulamento do Conselho Municipal da Juventude de Vila-Lafa-Molicão, nos termos e para os efeitos, nos termos e para os efeitos das instituições ali referidas. A grelha é a grelha E. Eu queria apenas só ver uma coisa, se me permitem as discussões de regulamentos. Um, dois, três, quatro. Meus senhores, nós temos o ponto um, dois, três e quatro, tem todos eles a ver com projetos de regulamento. Se ninguém se opuser, como já tem acontecido, vou parar na discussão estes quatro pontos, obviamente a votação será esperada. Ninguém se opõe? Muito bem, vamos então dar início à discussão destes quatro pontos, todos eles relativos a regulamentos, no caso do ponto um do Conselho Municipal de Juventude, do ponto dois do Programa Municipal da Penha Financeira e Bolsa de Investigação, do ponto três do Plano Municipal de Defesa da Floresta com de incêndios de Vila-Lafa-Molicão e no ponto quatro do Regulamento de Organização e de Funcionamento do Serviço da Polícia Municipal de Vila-Lafa-Molicão. Eu dou a palavra ao Sr. Presidente de Câmara, que aproveito para cumprimentar também, para usar dela, se assim pretender. E pedia também, por solicitação da nossa funcionária, Manuel Oliveira, que as inscrições, independentemente da chamada, os Srs. Deputados Municipais e os Srs. Presidente de Junta, no bate-papo assinalassem a presença, porque é mais fácil depois para registro dos serviços, através do bate-papo, e por isso eu pedia-lhes que o fizessem e obviamente também que se inscrevessem no bate-papo para usar da palavra. Agora, Sr. Presidente de Câmara, por favor, tenha a palavra, querendo-se. Muito bem, boa noite só para saudar o Sr. Presidente da Mesa, a Mesa, os Srs. Deputados, o Presidente Junta e todos que nos acompanham nesta sessão, e sobre os pontos que estão agora em discussão, disponibilizando para os esclarecimentos que não forem solicitados. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, nós neste momento não registramos nenhuma inscrição. Pede a palavra, ora bem, pede a palavra ao Sr. Deputado Daniel Sampaio, depois o Sr. Deputado Nuno Marques Moreira, e finalmente, sim, para já, estes dois. E para esta ordem, tem a palavra o Sr. Deputado Daniel Sampaio. E pedia que desativassem o som, por favor, o Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou fazer uma intervenção a dar nota da posição da CDU relativamente ao regulamento com a numeração 4, regulamento da Polícia Municipal. Nesta intervenção curta que farei, tenho algumas considerações a traçar, e coloco uma questão também que, se o Sr. Presidente tiver a amabilidade de responder, pode ser importante para informação mais geral. Eu começo por dizer que, relativamente a este assunto, a CDU faz questão de lembrar que a existência da figura de Polícia Municipal é da responsabilidade, outrora, do Partido Socialista, que há alguns anos atrás se deixou conquistar pela nova moda europeia de criação de Polícias Municipais, inicialmente para atuação na área administrativa dos municípios, situação que rapidamente evoluiu na pretensão inicial e procura agora, em acesa competição, invadir responsabilidades legítimas atribuídas às Forças de Segurança Nacionais, PSP e GNR. Sabemos que tudo está em conformidade com a lei, é certo, mas esta realidade merece-nos oposição. Para além da permissão para porte de uso de arma, atribuem-se competências à Polícia Municipal em matéria de policiamento de ruas, coimas relativas ao trânsito e outras, autoridade para identificar e deter cidadãos e muitas outras, enquanto, ao mesmo tempo, a Câmara contratualiza com empresas privadas de segurança e vigilância de edifícios e outros equipamentos municipais, quando deveria, isso sim, orientar as atividades dos elementos da Polícia Municipal também, para tais competências claramente apropriadas àquilo que deveriam ser as suas próprias. A pretensão vai ainda mais longe ao criar-se a estrutura de comando na Polícia Municipal com a indicação de um comandante. E ocorre-nos a pergunta. Sr. Presidente, que credenciais serão exigidas para preenchimento desta responsabilidade? Será exigido o curso da Escola de Polícia? A CDU entende que as competências atribuídas à Polícia Municipal invadem a área das Forças de Segurança Nacionais e que tal contribuirá para confundir a desejável segurança pública. Pelo exposto, a CDU votará contra o projeto de regulamento em discussão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Marcos Oliveira e depois o Sr. Deputado Paulo Folhavela. Bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Câmara, respectiva variação, caros colegas deputados, Presidente de Junta, caros fama-licentes, relativamente ao ponto número 1 acerca da aprovação do regulamento do Conselho Municipal da Juventude, queria deixar aqui dois comentários. A alteração a este regulamento é, na minha e na nossa opinião, oportuno e necessário. O Pelouro da Juventude achou por bem proceder à alteração deste regulamento, tendo em conta o que é o bom funcionamento do Conselho Municipal da Juventude e que também tivesse a participação do maior número possível de conselheiros e associações com assente neste Conselho Municipal da Juventude. Este regulamento e esta alteração foram discutidas e votadas no próprio CMJ, com a recolha de vários contributos no próprio Conselho Municipal da Juventude e, portanto, temos a certeza que este regulamento virá trazer o melhor funcionamento a este Conselho Municipal. Deixar um segundo comentário e, aproveitando que estamos na lida da Juventude, congratular o município de Famolicão pelas várias políticas que tem tido com a própria juventude, quer a nível da maior participação, quer a nível de presenças, quer a nível de contributos dos vários conselheiros e das várias associações no que diz respeito ao Conselho Municipal da Juventude, quer das várias propostas da juventude que, mesmo em plena pandemia, aproximou os jovens famolicenses do município, quer mesmo do que aconteceu no próprio Conselho Municipal da Juventude esta semana, que se realizou esta semana, com a aprovação da candidatura vencedora do Orçamento Participativo Jovem, ao qual deixo uma palavra também de congratulação à candidatura de Village, que foi a candidatura vencedora, bem como todos aqueles jovens que apresentaram as suas ideias para o Conselho de Famolicão. Este Orçamento Participativo Jovem, que a candidatura vencedora foi aprovada esta semana, já é um desígnio de vários tempos do Grupo Municipal do PSD e mesmo das várias comissões políticas da JTSD que trabalharam para este efeito. E, portanto, Sr. Presidente, quero congratular o Município e o Pelouro da Juventude, realmente por continuarem a fazer da juventude um pilar estratégico no que é o desenvolvimento do nosso Conselho e que é um desenvolvimento sustentável de Famolicão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Deputado Paulo Freedela. Sr. Presidente, boa noite. É só para referir que eu não me inscrevi. Talvez tenha sido ao mesmo tempo que fiz o registro de presenças, talvez daí o erro. Boa noite a todos e cumprimentos. Obrigado, Sr. Deputado Paulo Freedela. Pede a palavra, então, o Sr. Deputado Armindo Gomes. Tem a palavra e depois o Sr. Deputado João Pedro Arrucho. Bom dia, Sr. Presidente da Assembleia, Sra. de Mesa, Sr. Presidente da Câmara, Sr. Vereadores, Srs. e Srs. Presidentes de Junta, portados e deputados municipais e quem nos ouve através desta plataforma. A minha intervenção é no ponto número 2. O ponto número 2, quero saudar a Câmara Municipal pela atribuição deste subsídio, 5 mil euros aos bolseiros, aos estudantes investigadores. Isto é investir no futuro, São Malacão e não só, este subsídio, destes 5 mil euros. O Conselho de São Malacão já é reconhecido a nível nacional por ter as melhores empresas e já as melhores situações universitárias a nível de investigação em São Malacão, como falou o Sr. Presidente da Câmara na Assembleia anterior, que aconteceu a esta. Vou saudar novamente o Sr. Presidente da Câmara e o Sr. Variador, neste caso, o Dr. Augusto Lima, por este trabalho, e os outros variadores, certamente, por este trabalho e esta investigação, que isto é investir no futuro, São Malacão e não só. Muito obrigado. Muito obrigado. Tenho a palavra o Sr. Deputado João Pedro Lúcio. Boa noite, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Mesa, Srs. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores e Sra. Vereadora, Sras. Deputados e Srs. Deputados, Srs. Presidente da Junta, caro público que nos assiste pela plataforma. É verdade que o mundo nunca esteve, está independente e se tancedente da inovação e desenvolvimento. Assim sendo, felicitamos a Autarquia Fama License pela sua sensatez e pelo seu bom senso na implementação desta medida. Acima de tudo, também, a Autarquia Fama License mostra, mais uma vez, que está na linha da frente da inovação, porque é de ser a única Autarquia do país que lança uma medida neste âmbito. Podemos dizer que isto tem dois objetivos principais. O primeiro, para as organizações, que no fundo, quando implementam a prática do seu processo, o design, desculpem, a concepção e o desenvolvimento, estão, no fundo, a incentivar e a potenciar novas produções, novos produtos e, no fundo, a alcançar novos desafios e a estabelecer novos desafios e a conquistar novas metas. Em segundo lugar, o segundo objetivo, que este também é muito importante, está no âmbito desta medida, que é o incentivo aos recursos das empresas e das organizações, no fundo, a ter mais um incentivo direto para o seu esforço, para a sua dedicação e para o seu empenho na área da investigação e desenvolvimento. Todos nós saímos a ganhar. Todos nós, como cidadãos, sabemos que saímos a ganhar quando a aposta se faz a nível das organizações na inovação e desenvolvimento, que potenciam as economias e a riqueza das empresas, mas, acima de tudo, estas medidas geram uma riqueza que é um bem essencial a todos nós, que é respostas àquelas necessidades que nós enfrentamos no dia-a-dia. Pois, sendo assim, o Grupo Parlamentar do PSD felicita a autarquia, foi uma licença mais uma vez, por bom senso, de ter a visão no âmbito desta medida, que é pioneira, que, acima de tudo, nos traz sempre algo de positivo para a nossa vida e para o nosso futuro. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Heitor Bernardo. Boa noite, Adolfo. Eu sou um pouco adrejado. Oi, Sr. Dr. Rui, peço imensa desculpa, é que aqui aparecem o Dr. Bernardo e eu, pronto. Tive que aguardar que os meus amigos que estavam estilos de palácio, para lhe dirigir ao Presidente da Mesa, aos Senhores Deputados, às Senhores Deputadas, aos Senhores Deputados, aos Senhores Deputados, aos Senhores Deputados da Câmara, às Senhores Deputados, aos Senhores Deputados, aos Senhores Deputados, aos Senhores Deputados, aos Senhores Deputados, e está a decorrer mais uma Assembleia Municipal. Muito obrigado, Sr. Deputado Heitor. Eu não consegui perceber bem o que disse, eu estou aqui com probleminha de som, mas se pudesse só repetir, eu agradecia. Eu vim ligeiramente atrasado, não pude dirigir-me aos meus amigos e companheiros, e aos Senhores Deputados, porque aguardei que os senhores deputados falassem. E agora tive a oportunidade de solicitar o bate-papo, para cumprimentar todos, e pedir-me a oportunidade de atrasar aqui. Muito boa noite a todos. Tudo corre bem. Muito obrigado, Sr. Itarrui. É também sempre um gosto de todos nós, vê-lo e vê-lo com esse bom aspecto, aqui a interagir connosco. Ora, muito bem. Pede a palavra. Não temos neste momento mais ninguém com pedidos de uso da palavra, e, portanto, vamos votar. Perdão, o Sr. Presidente de Câmara, por ter usado a palavra? O Sr. Presidente, só para me dar uma nota. Com certeza. Quer dizer, antes mais, que a missão da Polícia Municipal não é de sobreposição a nenhuma força da autoridade, é de atuação coordenada e sempre no respeito daquilo que a lei estabelece acerca da matéria, a lei é clara, acerca da definição de competência em relação às várias forças da autoridade. E quanto à questão sobre o concurso do comando, ele respeitará todas as obrigações que ele a impuser. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então votar o ponto 1, relativo ao Conselho Municipal de Juventude, que eu pergunto como vota o PSD. O deputado Álvaro Oliveira, por favor. O Sr. Presidente, o PSD vota a favor. O deputado Álvaro está com dificuldades em fazer a ligação, mas já me deu aqui o sinal. Vota a favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Partido Socialista. O PS Abstenso. Há um bate com alguém que tem o som ligado e ouve-se uma criança a chorar de fundo. Talvez queira desligar, por favor. CDS, PP. CDS, vota a favor, Dr. Nuno Morão. Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda Abstenso e com o pormenor, só não valia a pena fazer a interrogação. O cartão municipal da juventude a 10 euros parece-nos um pouco ridículo. O período das intervenções passou. Certo, era só um apontamento, Sr. Presidente. Não valia a pena. Sabe nas votações. Boa noite a todas e a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. As votações são o momento de declaração do voto e não mais do que isso. CDU. CDU abstence. Algum, Sr. Presidente, junta, vota diferentemente do voto a favor? Não. Presidente, junta de castemais a favor. A favor. Muito bem. Então... A favor. Sendo assim, vai aprovada com os votos a favor do PSD, do CDS e de todos os seus presentes, junta, a abstenção do PS, do Bloco de Esquerda e da CDU. Passamos agora ao ponto 2 da ordem de trabalhos. No caso, o regulamento do Programa Municipal de Apoio Financeiro a Bolsas de Investigação. Eu pergunto, PSD, como vota? PSD, vota a favor, Sr. Presidente. Obrigado. PS? Abstenção. TDS? TDS, vota a favor, Sr. Presidente. Bloco de Esquerda? Bloco de Esquerda, abstenço. CDU? Vota a favor. Algum, Sr. Presidente, junta, vota diferentemente do voto a favor? Não. Presidente, junta de castemais a favor. A proposta é aprovada com os votos a favor do PSD, CDS, CDU, todos os seus presentes, junta, abstenção do PS e do Bloco de Esquerda. Ponto 3 da ordem de trabalhos tem a ver com o Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios de Vila Nova de Fomalicão, ou melhor seria em Vila Nova de Fomalicão, ou de Vila Nova de Fomalicão, tem razão. Eu pergunto, como vota o PSD? PSD, vota a favor, Sr. Presidente. Obrigado. PS? O PS abstenço. PDS? O PS vota a favor, Sr. Presidente. Bloco de Esquerda? Continuamos sob o signo da abstenção. CDU? Abstenção. Algum, Sr. Presidente, junta, vota outra coisa que não seja o voto a favor? Não. Então, a proposta é aprovada com os votos a favor do PSD, do CRS, de todos os seus presentes, junta, a abstenção do PS, Bloco de Esquerda, CDU. O ponto 4 tem a ver com o regulamento da organização e do funcionamento do serviço da Polícia Municipal de Vila Nova de Fomalicão e eu pergunto, como vota o PSD? PSD, vota a favor, Sr. Presidente. O PS? O PS abstenço. CDS? O PS vota a favor. Bloco de Esquerda? Abstenço. CDU? Vota contra. Algum, Sr. Presidente, junta, vota diferentemente do voto a favor? Não. Então, sendo assim, a proposta, este ponto de ordem de trabalhos é aprovado com os votos a favor do PSD, do CDS, todos os seus presentes, junta, o voto contra da CDU, a abstenção do PS e do Bloco de Esquerda. Entramos agora no ponto 5 da ordem de trabalhos, ou seja, a proposta da Câmara Municipal de olha, na verdade é mais um ponto 5, também é mais um regulamento, portanto, ficaria incluído na outra, vamos também votar este ponto 5. Não se oponha que se vote já. Muito bem. Vamos então votar este ponto 5, mais um regulamento, campos de férias do município de Vila Nova de Famalicão. PSD, como vota? O PSD, vota a favor, Sr. Presidente. PS? O PS abstence. CDS? O PS vota a favor. E o Bloco abstence. PDU? Abstenção. Alguns, Sr. Presidente, junta, vota diferentemente do voto a favor? Não. Assim, a proposta é aprovada com os votos a favor do PSD, do CDS, todos os seus presentes junta, abstenção do PS, Bloco de Esquerda e CDU. Entramos no ponto 6 da ordem de trabalhos. Votação e discussão da proposta da Câmara Municipal, da assunção de compromissos plurianuais na celebração do contrato inter-administrativo de delegação de competências relativamente às freguesias de Rui Vens, Novais, Rio Linho das Câmaras, Ronaldo Fomalicão, Calendário, Oliveira Santa Maria, Arnoso, Santa Maria, Santa Olália e SESUS, Pousada de Saramares, Valdeção Cosme, Colhado e Portela, Joana, Mojei, Javides e Lagoa, Gondifeldos, Cavaleiros e Otis, Alemanho, Moquinhos, Jusufrei, Gavião e Oliveira de São Mateus. Com a grelha E, nós estamos especificamente num daqueles casos que, de acordo com aquele parecer, justificaria que os seus presentes junta não votassem, mas porque neste momento nós vamos querer ter esta opinião da CCDR validada por outras entidades, para que depois também não possamos ser acusados mais tarde que seguimos um parecer, mas que todavia do ponto de vista jurídico não é correto. Neste caso eu vou ainda colocar à votação este ponto. E dou a palavra ao Sr. Presidente de Câmara para usar dela, se assim pretender. Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado. Ora, eu tenho aqui pedido-se a palavra, mas... Sr. Presidente... O Daniel Sempai. Obrigado, Sr. Presidente. Aproveitando o assunto que mesmo agora abordou, neste caso específico não seria muito correto impedir, caso seja essa a decisão futura, que os presidentes de junta possam votar, o que é que isso teria que fazer era deixar que fosse apresentado em bloco as propostas das freguesias e fossem apresentadas, isso sim, uma a uma. Penso eu que isto resolveria a situação de alguma injustiça, uma vez que uns votariam sem invadir competências de outros. Relativamente à transferência, à delegação de competências propriamente dito do documento em apreço, muito gostaria à CDU de votar favoravelmente este pacote de obras decididas para as freguesias, pois entendemos que a Câmara gasta bastante dinheiro na cidade e tem menos preocupações, percentualmente falando, com as restantes freguesias. Mas há três motivos centrais que se colocam à CDU, fatores que determinam o seu voto. A primeira é que, sendo as obras necessárias, mas também está aqui identificada claramente uma manobra da maioria, em apresentar este pacote, a nosso ver é que é oportunista e eleitoral. Em segundo, não concordamos com as transferências de competências avultadas, que exigem um acompanhamento de competência técnica que as juntas, ou a maioria delas, não possuem. Em terceiro, e apesar disso, reconhecermos que as pequenas obras poderiam ter a nossa aprovação, mas a proposta em pacote não nos permite optar a favor de umas e a votar contra as transferências que entendemos por abusivas. Por isso mesmo, a CDU vota contra este bloco de propostas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Naturalmente que, de futuro, se chegarmos ao entendimento de que os Srs. Presidentes do Sul não deverão votar nestes casos, as propostas terão que ser apresentadas separadamente, para que cada Sr. Presidente, enfim, possa exercer, possa, tenha esse impedimento relativamente à sua freguesia, mas não relativamente a cada uma das outras. Mas, como disse, hoje ainda vamos colocar à votação a proposta, e os Srs. Presidentes do Sul, é votar. Tenha a palavra, o Sr. Presidente. Sr. Presidente. Sim, Sr. Deputado Álvaro Oliveira, suponho. Eu peço, sim, sim, sou eu, eu peço imensa desculpa, mas eu e o Vato de Papo temos aqui um problema de falta de comunicação. Ah, pronto. Portanto, se me permitir pedir a palavra por este meio, gostaria de aceder. Está inscrito o Sr. Deputado, depois o Sr. Deputado Armindo Gomes, que tem agora a palavra. Muito bem. Muito obrigado. Portanto, penso ser eu. Sr. Deputado Armindo Gomes, tem a palavra. Boa noite, mais uma vez. Está-me ouvindo, Sr. Deputado? Muito bem. Faça a você, Armindo Gomes. Boa noite, mais uma vez. Eu queria fazer uma pequena intervenção aqui sobre esta transferência de competências para as juntas de freguesia e roubarem, Sr. Deputado de Câmara e os seus vereadores, por este valor que nós temos aqui. Só nesta Assembleia temos aqui um milhão e 52 mil 865,63 cêntimos. A 30 de abril tivemos uma legação de competências para as juntas de freguesia de 513 mil euros. Isto demonstra que a Câmara Municipal ajuda a juntas de freguesia, não tem a ver com atos eleitorais. Já discutimos isto há seis ou sete meses atrás, que até se me foge a mora foi com o engenheiro Paulo Pinto. Dizia que as transferências para as juntas de freguesia que eram de forma eleitoral para fazer campanha. O Sr. Daniel Sampaio, que é uma pessoa madura, até me admira ele estar a falar nisto, está contra esta legação de competências para as juntas de freguesia, isso não tem a ver com atos eleitorais. Isto tem a ver com a necessidade das freguesias e tem a ver com a administração dos seus presentes junta, que sabem o que querem, escolhem entre aspas as empresas, que é mais fácil escolher as empresas para fazer as próprias obras na freguesia, consegue administrar as obras mais baratas, fazer mais trabalho com menos dinheiro. E eu sei do que falo, o Sr. Daniel Sampaio também sabe, que eu já passei pela junta de freguesia e tomei conta de uma freguesia que estava num canho, a rede viária, e eu saneamentei água e muitos protocolos foram feitos na altura com a junta de freguesia de calendário e eu pus a junta de freguesia no calendário, no lugar que ela merecia e merece. E, portanto, estou de acordo, plenamente de acordo, e que fui presente de junta, que todos vocês sabem, estou plenamente de acordo com este investimento, com esta delegação de competências para a junta de freguesia, porque quem não passou por presente de junta não dá o valor que eu dou a isto. Portanto, Câmara, parabéns, Srs. Vereadores, por este investimento, que acaba de ser um investimento, que os Srs. Presidentes de Junta vão gerir, vão gerir este investimento, de acordo com a Câmara Municipal, porque o subsídio, quando é dado a leição de competências já, porque está destinada à obra que vai ser feita, o Sr. Presidente de Câmara, os vereadores do Pelo Ouro, sabem muito bem o que é que vai ser feito, só que é muito mais fácil a sua administração. Muito obrigado. Termino por aqui. Sr. Deputado Álvaro Oliveira, tem a palavra. Sr. Presidente, muito obrigado pela concessão da palavra. Agora serei muito breve. Gostaria de dizer uma, como questão prévia, por uma questão, eu entendo que o parecer que o Sr. Presidente nos fez o favor de transmitir, penso que será, e esta é a minha opinião, mas penso que será comungada por todos os autarcas, essa opinião será uma machadada naquilo que é a descentralização de poder e naquilo que é a própria existência da Assembleia Municipal. Não entendo a Assembleia Municipal como um conjunto dos deputados eleitos pelas forças partidárias, mas também pelo conjunto dos seus Presidentes da Junta que nos dão a honra de participar nesta Assembleia, que é a casa máxima da democracia a nível local. Se assim for, eu penso que serão cerceados muitos dos direitos das freguesias e dos seus Presidentes que venham cá, a esta sala, veicular a posição dos seus munícipes, dos seus concidadãos. Isto posto, quanto ao ponto 6 da Ordem de Trabalhos, direi que esta é mais um sinal claro da posição descentralizadora desta Câmara Municipal que já nos tem habituado a este tipo de políticas, em que entendo um Conselho como um todo, um todo harmonioso, em que o desenvolvimento tem que ser fomentado em cada uma das suas terras. E, portanto, em relação ao ponto 6, iremos naturalmente votar a favor. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Como eu disse, enfim, esse ponto será discutido na mesa, mas também não se refere a todas as liberações que tenham a ver com a freguesia por parte de um determinado Presidente de Junta. Tem a ver com estas duas, ao concreto, duas apenas. Muito obrigado. Muito obrigado. Por nós, enfim, seguiremos a legalidade tal qual ela... Claro. ...esulto da... enfim, dos pareceres que depois nós próprios validaremos. Não podemos correr riscos de impugnações de liberações ou de, enfim, de problemas que sejam suscitados por questões que podem ser esclarecidas. E, no fundo, basicamente, a partir do momento em que surge este parecer, o que queremos é esclarecer tudo muito bem. Neste momento, não temos mais riscos de palavra pelo que eu vou pôr à votação. Este ponto 5 da ordem de trabalhos que tem que ver, então... Neste ponto 6, perdão, que tem que ver com estas diversas... estes diversos compromissos polianuais e delegação de competências. Eu pergunto ao PSD como vota? PSD vota a favor, Sr. Presidente. Obrigado. PS? PS vota a favor. CDS? CDS vota a favor, Sr. Presidente. Bloco de Esquerda? A favor. CDU? Contra. Contra. Alguns apresentos juntas votam diferentemente de voto a favor? Não. Tendo assim, a proposta é aprovada com os votos de todos os partidos e presidentes juntas, exceção feita à CDU, que vota contra. Entremos no ponto 6 da ordem de trabalhos, ou no ponto 7 da ordem de trabalhos, relacionado com as alterações ao Código Regulamentar sobre a concessão de apoio, nos termos da proposta e com a GRD.E. Eu dou a palavra ao Sr. Presidente de Câmara se pretender usar dela. Sim, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou só aqui ao bate-papo ver se se há pedidos de palavra. Temos a palavra do Sr. Deputado de Alvaro Oliveira. O Sr. Deputado Alvaro Oliveira também se inscreve? Sim, sim. O Sr. Deputado João Pedro Araújo, depois o Sr. Deputado Álvaro Oliveira. Perdão, enganei-me. O Sr. Deputado Álvaro Oliveira tem a palavra. A inscrição do Sr. Deputado João Pedro era bastante anterior. Portanto, tem a palavra o Sr. Deputado Álvaro Oliveira, por favor. Muito bem, Sr. Presidente. Muito brevemente para dizer que o PSD, o grupo municipal do PSD, votará favoravelmente a esta medida e à proposta da Câmara Municipal, não deixando de dizer que comunga perfeitamente todos os propósitos e de toda a teologia que está debaixo e por trás deste Código Parlamentar, salientando que uma vez mais o Executivo Municipal tem sabido liderar aquilo que é um projeto social para o nosso Conselho e especialmente incentivando não só o apoio àquelas pessoas que são mais desfavorecidas, mas também o apoio a políticas concretas de incentivo às classes jovens e outras. Saliente neste regulamento medidas novas, medidas recentes e medidas inovadoras sob a proteção daquilo que são os nossos jovens daquilo que é o nosso futuro, nomeadamente em questões fiscais, em questões de atratividade para o nosso Conselho. Por isso, entendo o grupo municipal do PSD que deverá apoiar esta medida e deverá, acima de tudo, também, fazer dela eco dizendo que é isto, que é isto que uma Câmara Municipal, quando pode e deve exercer o seu mandato da forma que o mundo deve, é isto que uma Câmara Municipal deve fazer. Portanto, o PSD dá total apoio a esta medida da Câmara Municipal. Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Oliveira. Vamos votar, então, esta proposta, que tem que ver com alterações ao Código de Regulamentar sobre a concessão de apoios. Como vota o PSD? O PSD vota a favor, Sr. Presidente. Partido Socialista? O PSD vota a favor. CDS? O PSD vota a favor. Bloco de Esquerda? Vota a favor. CDU? A favor. Os seus presentes de junta votam, alguém indiferentemente vota a favor? Não. Proposta aprovada por unanimidade, em termos de 1.8 da Ordem de Trabalhos, e tem que ver com uma proposta da Câmara Municipal de nomeação do representante da Junta de Freguesia para integrar a Comissão Municipal de Proteção Civil de Vila Nova de Famalicão, e eu dou a palavra ao Sr. Presidente de Quebra. Sim, Sr. Presidente. Muito bem. Tenho a palavra o Sr. Deputado Jorge Paulo Ivano. Muito boa noite. Muito obrigado, Sr. Presidente. A minha pedida intervenção em nome do Municipal do PSD aprende sobre o modelo que nós temos que usar para esta designação e queria suscitar junto do Sr. Presidente o modelo que vamos ou não então nos socorrer. da nossa análise é de que a Assembleia Municipal tem tido três tipos de designações sendo que em alguns casos ocorre a eleição por escrutínio secreto e outros não. Nós, se formos ver as designações que operamos no início do mandato verificamos que há uns casos que são por mera designação que é o caso concreto do Conselho Municipal de Juventude onde não procedemos a eleição. Pois há casos em que nós designamos por designação por eleição e há escrutínio secreto é o caso concreto do Conselho Municipal do Consumo ou Conselho Municipal do Urbanismo e depois há a eleição que nós chamamos eleição sem usar o termo designação e ela ocorre se apresenta em todos os órgãos comissões conselhos independentemente da designação da estrutura a que digam respeito sempre que a Assembleia Municipal indica aos seus representantes no cumprimento escrupuloso da lei ou seja não apenas de um regulamento municipal por iniciativa municipal por uma liberalidade municipal no caso concreto Sr. Presidente eu sei que a lei que agora que a proposta que a Câmara nos submete usa a expressão um representante das juntas de freguesia designadas pela Assembleia Municipal e aqui ficamos com a dúvida mas o designado é por eleição é sem eleição do meu ponto de vista com respeito para a opinião contrária do PSD é que esta designação é por eleição e porquê? Por duas ordens de razões a primeira porque se trata não digo de uma imperativa vulgar e em segundo lugar se apresenta e poderia chamar aqui à coação uma outra expressão muito parecida com esta que é o caso concreto da Comissão Municipal de Defesa da Floresta que eu aí nomeadamente o decreto 124 barra 2006 também fala concretamente de que compete à Assembleia Municipal proceder à designação dos seus representantes e nós no início do mandato só a forma de designação procedemos à eleição para discutir no secreto eu não sei se foi claro na minha explicação se apresenta porque a questão que eu estava aqui a fazer era de facto como ponto prévio peço desculpa por não ter assinalado logo portanto dissertar e expor aquela que é a posição do PSD sobre o modelo de designação que deveríamos adotar Sim Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira de resto essa é também a nossa opinião nós procedemos a várias votações quando está em causa a designação destes elementos até porque pode suceder de diferentes partidos desde logo diferentes grupos apresentarem candidatos e não haveria outra forma de escolher quais aqueles que representariam não fosse por meio da eleição como é óbvio de todo modo eu gostava de esclarecer que foi presente à mesa subscrita pelo Sr. Deputado Álvaro Oliveira em apresentação do grupo municipal do PSD uma designação para efeitos deste ponto 8 do candidato a representante das juntas de freguesia da Comissão Municipal de Proteção Civil de Vila Alfa Amulicão o Sr. Rui Alves subpresidente de junta da freguesia de bairro portanto a mesa recebeu uma única candidatura coloca-se também a questão de que normalmente o voto sobre pessoas é voto secreto nós não temos como realizar voto secreto por esta via e se ninguém excepcionalmente tiver nisso oposição o que faríamos desta feita seria votar como votamos as outras deliberações mas eu sobre isso também dava a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira e aos líderes municipais que queiram sobre isso pronunciar-se Sr. Presidente eu não estou não usei da palavra porque achei que a prioridade neste momento deve ser concedida às outras forças políticas que certamente terão também os seus pontos de vista sobre a matéria Sr. Presidente não sei se me permite obrigado Sr. Presidente obrigado Sr. Presidente é assim eu acho que já no passado ou já neste tempo a mim tivemos uma votação por voto secreto em que fomos obrigado a ir à Assembleia Municipal eu não sei a urgência desta nomeação mas também vamos ter uma próxima Assembleia Municipal provavelmente em junho não é? que será ordinária por causa da questão do redor de contas não sei se será presencial ou não na altura depois terá algo para ser discutido mas já foi lançado não sei se esta votação poderá ser adiada para essa altura caso não seja presencial essa reunião futura reunião poderíamos eventualmente deslocar-nos como se fizermos relativamente a outras pessoas que foram representadas isto porque eu não tenho nada a pôr ao candidato mas parece-me que era um precedente que criámos aqui quando uma votação de uma pessoa não fazer de forma de voto secreto não é? É a minha opinião Obrigado Obrigado Sr. Presidente Paulo Pinto eu pergunto desde logo uma vez que estão a posta da Câmara Municipal ao Sr. Presidente de Câmara se vê algo inconveniente que esta votação possa ser adiada tendo em conta a impossibilidade de realizar por voto secreto enfim acolhendo-se a sugestão do Sr. Deputado Paulo Pinto para uma próxima sessão que seja presencial Sr. Deputado Sr. Presidente de Câmara Dr. Paulo Cunha Sr. Presidente eu entendo que é perfeitamente possível que este ponto seja relegado para uma outra Assembleia Municipal não vejo premensa que justifique digamos que usar uma expressão violentar as normas de funcionamento assim mesmo e igual Muito obrigado Sr. Dr. Paul Cunha se ninguém tiver nessa oposição então pelas razões expostas que me parece fazerem sentido adiaríamos a votação que será por voto secreto para essa sessão sendo presencial e sendo assim vamos entrar agora no ponto seguinte da ordem de trabalhos no caso o ponto 9 e que tem que ver com a proposta de revogação da aprovação da proposta de regulamento do Conselho Municipal do Urbanismo e da nomeação dos seus dois representantes para integrar em Conselho Municipal de Urbanismo a grelha e a grelha e a discussão e votação Sr. Presidente do Câmara querendo uso da palavra por favor Obrigado Nós não temos aqui não resistemos ninguém a pedir a palavra e portanto devemos votar esta proposta ponto 9 e eu pergunto como vota o PSD O PSD vota a favor Sr. Presidente Obrigado quando vota o PS O PS abstence CDS CDS vota a favor Voto esquerda Abstence CDU Abstenção Ou se o presidente vota diferentemente do voto a favor Não Assim sendo a proposta é aprovada com os votos a favor do PSD do CDS todos os presentes junta e a abstenção do PS do Bloco de Esquerda e da CDU Vamos então votar agora o ponto 10 da ordem de trabalhos e tem que ver com a proposta da Câmara Municipal de revogação do plano pormenor da zona adjacente da rua Dr. Alberto Sampaio Sr. Presidente de Câmara Presido Sr. Presidente Muito obrigado Muito obrigado Vamos aqui ao bate-papo só ver se temos inscrições Espera só um segundo Não temos Vamos então votar este ponto 10 da ordem de trabalhos como vota como vota o PSD O PSD vota a favor Sr. Presidente Muito obrigado Peço imenso desculpa Desculpa Sandinho Muito obrigado Como vota o Partido Socialista O PS Abstenço Abstenço Como vota o CDS O CDS vota a favor Vota esquerda Abstenço CDU Abstenção Algum Sr. Presidente de Junta vota diferentemente do voto a favor Não Abstenção então igual a anterior votos a favor do PSD e do CDS todos os seus presentes juntas Abstenção dos restantes partidos em termos no ponto 11 da ordem de trabalhos relacionado com Já está fácil O regulamento do cartão Jovem Municipal de Vila Nova de Famalicão O Sr. Presidente de Câmara querendo pode usar a palavra Sim Sr. Presidente Muito obrigado Sr. Deputado Peço desculpa Sr. Presidente Nós temos aqui um documento que é meramente informativo não sei se Tem a palavra Sr. Deputado Daniel Sampaio se é nesse caso especialmente passando à mesa e depois tem a palavra ao Sr. Deputado Tem a palavra Sr. Deputado Daniel Sampaio Eu julgo entender pelos documentos que possuo que o documento que eventualmente estará posto à consideração é apenas um documento informativo o projeto a aprovação do projeto de regulamento do cartão Jovem Municipal é que será o documento a ser discutido e aprovado Sim ou se vota se a proposta da Câmara Municipal de regulamento do cartão Jovem é isso que estamos a votar Tem a palavra a Sra. Deputada Filipe Oliveira Sra. Deputada Filipe Oliveira não estamos a ouvi-la Sra. Deputada Filipe Oliveira Bom não tendo nós a possibilidade de ouvir a Sra. Deputada Filipe Oliveira vamos vamos votar este ponto relacionado com o cartão Jovem 11 na ordem de trabalhos PSD como vota Vota Sr. Presidente Partido Socialista O Partido Socialista vota a favor TDS ADS vota a favor Bloco de Esquerda Não cheguei a tempo com um bate-papo os tais 10 euros fazem sentido agora nesta discussão mas o Bloco de Esquerda abstença CDU vota a favor algum Sr. Presidente Juntas vota diferentemente vota a favor não A proposta vem então aprovada com os votos a favor de todos os grupos municipais todos os seus presidentes juntas exceção feita ao Bloco de Esquerda que se abstém entramos agora no ponto 12 da ordem de trabalhos e último e tem que ver com o acordo de dissolução da Associação de Municípios de Valdoavo à má abstinção de pessoa coletiva Sr. Presidente Câmara querendo tenho que votar a palavra Sim Sr. Presidente muito obrigado Muito obrigado Sr. Presidente Pois não temos nenhum pedido de palavra vamos então votar este ponto PSD como vota Vota a favor Sr. Presidente PS PS vota a favor CDS CDS vota a favor Bloco de Esquerda Abstenço CDU Abstenção Alguns Srs. Presidentes Juntas vota diferentemente do voto a favor Não A proposta vem então aprovada com os votos a favor do PSD PS CDS Abstenção do Bloco de Esquerda de CDU Votos a favor de todos os Srs. Presidentes Juntas Vou pôr agora à votação em minuto todas as deliberações hoje tomadas Alguém vota contra Alguém se abstém Em minuto vão todas as deliberações aprovadas por unanimidade Aqui chegados despeço-nos dos Srs. Deputados Municipais dos Srs. Vereadores do Sr. Presidente de Câmara dos Srs. Presidentes Juntas dos nossos funcionários jornalistas e do público que nos assiste agradecendo mais uma vez uma sessão da nossa Assembleia Municipal que independentemente da via pela qual acontece correu muito bem e eu agradeço-vos por nos auxiliarem desta forma na comissão dos trabalhos Muito boa noite e está encerrada a sessão Boa noite Srs. Presidente Saudação Boa noite